Dona Maria chegou no pronto atendimento com uma crise de dor de cabeça, mas ela não foi atendida na unidade. De acordo com os responsáveis que não quiseram gravar a entrevista, a senhora já tinha sido medicada no hospital de plantão. Mesmo assim, Maria chamou a polícia militar e a nossa equipe de jornalismo para tentar atendimento. Eu tenho a inflamação no nervo trigênio, já tomei um monte de remédio em casa e não consigo melhorar, porque é internada no hospital, nossa hora é parecida de sexta para sábado. Aí sábado, meio dia eu saí, mas voltou tudo de novo, tomei até morfina. Dona Maria foi encaminhada então para o postinho de saúde do seu bairro.